Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Lê de novo, tudo bem com vocês aí? Mostrar pra vocês que é só um erro que a gente comete aqui, não deveria cometer deixar o portão no tempo, sem cobertura se você gostar desse vídeo e ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e dá um like, tudo bem? adiciona até o meu sim, que vocês também vão ficar por dentro dos demais vídeos e colocar aí no nosso canal clica no botão gostei também, que vocês também vão ajudar a divulgar o canal, beleza? Olha aqui pessoal, o que acontece o portão sem cobertura tomando chuva olha aqui ó é um prejuízo danado isso aí, cair na água e não tem daqui uns dias a gente não vai cuidar aqui, vem passar uma tinta aqui ó se você tá retocando aqui daqui uns dias tá tudo podre aí não tem nem como reformar mais, entendeu? e reformar vai dar muito trabalho aí o que que falta aqui? descuido, a gente faltou uma pingadeira aqui em cima aqui ó colocar as pingadeiras aqui em cima da viga ali pra não o muro aí, entendeu? colocar as pingadeiras no muro e protege o portão nem que não proteja ele tudo, mas protege um pouco não deixa ele ferrujar, entendeu? aqui ó aqui ó aqui ó na hora de dar outra mão de tinta foi pintado uma vez só então é isso aí pessoal, é isso mais um vídeo que eu coloquei no nosso canal se vocês gostaram desse vídeo aí e ainda não é inscrito clica no botão de inscrever-se dá um like, adiciona também o sino que vocês vão ficar podendo mais vídeos colocar aí no nosso canal clica no botão gostei, tudo bem? compartilha o vídeo também então é isso aí, fica com Deus até o próximo vídeo, tchau